Deputado Valber, a gente tem informações de que o senhor teria dificuldades dentro do PL para colocar a sua candidatura, tanto a prefeitura de João Pessoa, até mesmo a prefeitura de Cabedelo. O senhor pretende conversar com a família, Roberto, como assim que coloca, que está tentando atrapalhar o seu pleito, a sua candidatura? Eu recebi essa informação através de um blog, me perguntando se havia esse impasse. Até agora, eu não tive a oportunidade de conversar com o presidente do partido aqui na parede do deputado Héctor Roberto, estou tentando essa conversa. O PL é um partido grande, tem quatro deputados estaduais, tem dois deputados federais, teve um candidato a governo, teve candidato a senador. Então, nós temos que focar, principalmente, nas grandes cidades. João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Pátria, Capinã Grande, o PL tem que continuar a ser esse partido. E o PL é o partido do presidente Bolsonaro. O PL é incompatível a ligação dele com qualquer outro partido de centro e de esquerda. De centro e de esquerda, na verdade. Então, a gente tem que conversar, tem que sentar, tem que pontuar. Precisamos colocar candidatos fortes com chance de ganhar. E eu me coloco dentro desses candidatos. Então, vou conversar com o deputado Héctor, para a gente ver qual é a intenção do partido. Eu não acredito nesse diálogo da família do PL com o prefeito de Cabedelo. Apesar do prefeito de Cabedelo querer isso, Esses políticos profissionais, eles tentam retirar seus concorrentes no tapetão, né? Por um jogo sujo. Mas a gente sabe que a população não cai mais nessa. A rede social está aí para esclarecer o povo, para mostrar quem presta, quem não presta, para mostrar quem realmente tem a intenção de mudar a realidade das cidades. Meu nome está em jogo, está em campo e eu espero ter a receptividade do PL. Fui correto com a família Roberto, fui correto com o PL e espero o resto para a cidade. O senhor, então, não vai bater em retirada, não? Não, eu nem posso, não vou bater em retirada porque eu não posso. A legislação me proíbe de sair do partido. Se eu sair hoje, eu perco o mandato. Mas eu espero que nas proximidades da eleição, o Congresso Nacional mude a regra do jogo. Todo ano eles mudam para se beneficiar. Eu espero que mude. E se o PL não me der essa legenda, infelizmente vou ter que procurar outro partido. O PL não é um partido para se aliar com centro, centro-esquerda. Na verdade, partido de centro-esquerda, né? Certo. E no caso de Caio Roberto com João Azevedo? Ele paquerando o governo o tempo todo, visitando secretarias e dizendo que espera João para definir se vai ser base ou não. Já conversei com o Caio nesse sentido e ele me disse que tem conversado com o João Azevedo porque os prefeitos que votaram nele votaram em João Azevedo. Eu não tenho como me interferir nisso. Não tenho como dizer se ele vai ou não vai. A oposição, ela trabalha de forma bem clara. Ou fica ou não fica. Se quiser ficar, será bem recebido. Se não quiser também, a amizade é a mesma e cada um procura suas melhoras. O senhor, só para a candidatura, João Pessoa ou Cabedelo? Eu prefiro João Pessoa. João Pessoa é uma cidade que o povo tem a maior consciência, né? Cabedelo é uma cidade de médio porte, mas que, infelizmente, ainda a política é no base do empreguismo, de falsas promessas. João Pessoa, a população, ela tem dado a intenção de que quer mudar, mas eu acredito que Cabedelo também o povo já sofreu demais, principalmente o povo pobre, que são enganados durante as campanhas, estão vendo que não tem melhora, não tem saneamento básico, não tem encalçamento, não tem educação, não tem saúde. Eu não sou o melhor do mundo, mas também não sou o pior. Tenho muitos defeitos, mas eu acho que minhas virtudes superam meus defeitos. Só tem mais votos em João Pessoa ou em Cabedelo, deputado? Tive mais votos em João Pessoa. Tive 33 mil em João Pessoa e lá tive 2.500. Mas, proporcionamento em João Pessoa, a população... Qual será a sua estratégia, então, caso o PL não libere ou não lhe ajude? Olha, eu estou torcendo para que haja mudança na legislação. Estou torcendo para que o PL vim de decisão de cima. Eu já vi o presidente Valdei Maracolchano Neto dizer que quer candidato, principalmente nas capitais, e nas grandes cidades. Isso é importante para o PL, isso é importante para o bolsonarismo, isso é importante para a futura eleição do presidente. Bolsonaro perdeu essa eleição de 2022, também motivado porque ele não cuidou nas capitais. Vocês se lembram que ele disse que não ia apoiar ninguém na maioria das capitais. Se tivesse dedicado, a gente, mesmo de prefeito nas capitais, tinha ajudado. Mas já se escutou.